Ok, caboclo! Na minha aldeia tem um caboclo Filho guerreiro de cobra coral Nasceu nas matas da jurema Cresceu com força sem igual Ele é caboclo, ele é flecheiro Neste terreiro vem trabalhar Quem tem fé salda sua coroa Seu pedra preta é de Xanguaira Quem tem fé salda sua coroa Seu pedra preta vem saravar Na minha aldeia tem um caboclo Filho guerreiro de cobra coral Nasceu nas matas da jurema Cresceu com força sem igual Ele é caboclo, ele é flecheiro Neste terreiro vem trabalhar Quem tem fé salda sua coroa Seu pedra preta é de Xanguaira Quem tem fé salda sua coroa Seu pedra preta vem saravar Ok, caboclo!